Você tá hoje, Dona Chicote, mais uma, 2011, sei o que chila. Degala faz tudo, um abraço aí, meu puto, tô contigo. Manazinha é mulher casada com granda papoite, mas não pode ver nada, que lá também quer o Jauê. Se vê moço direito, a tia fica surtada, casamento lhe deu dinheiro, posição social. Mas quando falho de mengano, todo ser humano é igual, mano se tira o pé, o esse não vão te dar. Ai, essa cota no maia, se te agarra é só, ela é só, toda hora é só, ela só quer, toda hora é só, do camba. É pra saberem dos abusos, Chicote na casa de novo, dai! Essa é a verdade escondida, Nanguimbi, totas que agora querem ser mamoitês. Vivem na mentira e ilusão, que a tal condição é quem lhes faz feliz. Mas vem o destino e corta o mal pela raiz, mas vem o destino e corta o mal pela raiz. Bom, puto, tiro o pé, o esse não vão te dar. Ai, essa cota no maia, toda hora é só, do camba. Ela só quer, toda hora quer, ela é só, toda hora é só, do camba. É muita história que ocorra em Nanguim, essas cotas tão muito assenhadas. São cotas com muita tremura, fazem subir a temperatura. Mocuto, dambaia, num mambo, arrefece essa quentura. Pra noite é comer papi, não tá saindo bem como vivi. Controla, moa, controla, na hora do poça, luvo, moí. A cota abismou o foco, é fruta, maduro, ainda é só caroço. Cuidado com língua, detrapou, essa fama vai te dar do osso. É verdade escondida, Nanguimbi, totas que agora querem ser mamoitês. Vivem na mentira e ilusão, que a tal condição é quem lhes faz feliz. Mas vem o destino e corta a mão pela raiz. Mas vem o destino e corta a mão pela raiz. Mocuto, tiro o pé, esse não vão te dar. Ai, essa puta é armadilha, se te agarrar é só. Ela só quer, toda hora quer. Ela é só, toda hora é só. Mocuto, tiro o pé, esse não vão te dar. Mocuto, tiro o pé, esse não vão te dar. Mocuto, tiro o pé, esse não vão te dar. Mocuto, tiro o pé, esse não vão te dar. Mocuto, tiro o pé, esse não vão te dar. Abertura